Nunca mais fale comigo, você é um monte de lixo! Como essa foi minha primeira experiência com o game, eu achei muito interessante. Foi surpreendente, foi uma coisa diferente na minha vida, porque é um jogo que eu gosto, que eu já jogava na minha infância, adolescência, enfim. Eu lembro que era muito interessante, muito gostoso pegar uma personagem feminina e acabar com a vida de vários outros personagens. Eu, pelo menos como menina, me sentia representada por ter tantos personagens femininos fortes, assim. Me lembro bastante disso. Gravana? Eu faço a violência ficar bonita, é pra isso que meus punhos servem. Engole essa! Então você já ouviu falar do tapa na fuça? Essa combina comigo. Tudo bem, me identifiquei, Cassie. Ela é uma sargenta, sargento. Então ela tem uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo ela é doce também. Tem um cara ali que ela tá querendo ficar, que eu já senti. Você está bem, tio Jax? Suas juntas estão estalando. Sabe o que é engraçado? A sua cara. Tem a questão da luta, né? Porque é um jogo de luta. Então, essa onda de você fazer uma inflexão de porrada, de ter esse tipo de coisa, é divertido, assim. E fazer toda a história e tentar entender um pouco o personagem, o jeito que ela fala. Eu ouvi em inglês e ia tentando encontrar o jeito da personagem falar. Você deve repensar a sua vida. Gravando. Esse era do meu pai. E aí a gente vai fazendo aí. O que a galera vai falando. Ó, essa frase é mais assim. Tenta outra inflexão. Às vezes sai de primeira, às vezes não sai. Ele me mandou pra chutar o seu traseiro. Um pouquinho mais rápido e um pouco mais chegando barato, tá? Ele me mandou pra chutar o seu traseiro. Fique longe da minha mãe. Isso é um monte de lixo. Você nem sabe o que eu vou fazer. Nunca na sua vida. Tô muito feliz de ter feito essa participação aqui como Cassie Cage. Espero que vocês gostem. Tanto os fãs de Mortal Kombat, quanto os fãs do meu som. Espero que todos vocês se divirtam. Tá sendo muito legal de fazer. Isso só vai ficar pior. Tchau, tchau.